Vamos colocar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11 ao 13. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tão pouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos estendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando caem de repente sobre elas. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Amém? Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, por Tua proteção em nossas vidas, Senhor Jesus. Receba, Senhor, nesta noite a nossa adoração em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, pois queremos receber de Ti, Senhor Jesus Cristo, o nosso perdão, Senhor Jesus Cristo, a nossa ajuda espiritual, Senhor Jesus Cristo. Proteja-nos, Senhor Jesus, nesse mundo que está perturbado, Senhor Jesus, nesse mundo que está doente, Senhor Jesus. Venha trazer consolo, Senhor Jesus, e ajuda, Senhor Jesus Cristo. Avencemos isso, Senhor Jesus. Esteja conosco, Senhor Jesus. Receba a nossa oração e fala mais uma vez através da Sua Palavra. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado.